O que é isso? Droga, isso não vai funcionar. Droga, isso não vai funcionar. Droga! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Talvez eu possa usar uma dessas cordas para subir de volta. Tchau. Tchau. Droga. Isso não vai funcionar. Tchau. 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 Droga. Isso não vai funcionar. Tchau. 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 Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ela tem que estar lá dentro É isso É ela Era ela o tempo todo Nas margens, na escuridão Sempre lá Ela Foi por causa dela que viemos aqui Só não sabíamos até agora Ela é o centro do mundo Ela consegue fazer a névoa rodopiar E sufocar nossas mentes Ela pode nos dar clareza Ela disse seu nome, babu Ai meu Deus O que ela fez com eles? Equipe brava Os soldados perdidos estão aqui Tonta Não Preciso do último antídoto Esse é o último Ah, não Está ruim também, uma corradia Quando estiver morta Você vai me servir também Eles são apenas homens Você consegue E aí Ah 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 Guaranteu! 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 Tenho que manter a lei com a guarda. Take it out! You're mad! I love my bro, Aqua! Vem cá! Porra de merda! Ela vai cortar a porta! Tem que ter um jeito de pedir ela de cortar a porta. Vem cá! Vem cá! Tiga! Pronto! Ninguém tem que impedir ela de cortar a porta! Se abaixa caramba! Ninguém quer atirar nela! Não, não! Vem cá! Vem cá. Continua! Lara, segura a honra! Tiga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso não é real, continua, caramba! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Pronto! Pronto! Cidro! No! Grato, maturna, continuare! No! Se conseguen! Se conseguen! نстаточно? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?